E deixa tentar falar pra você o que é viver, o que é sentir, o que é ter prazer, se viver ou na moral. Na moral, comportamento, comportamento, super natural. Quer ficar no sapato, na unha, pra pintar tudo que existe por dentro de bom. Deixa aparecer, deixa acontecer, super na moral. Na moral. Na moral, na moral, comportamento, super natural. Na moral, na moral, na moral, vivendo de fulinha e caos, quebrando tudo pra variar. Vivendo entre si e o não, levando tudo na moral. Na moral, de uma mancha de trecho, não, eu não vou deixar pirá-balar. É mais uma noite de carnaval. No Brasil, só na moral. Diz aí pra mim como é que é... Na moral, na moral, ou só na moral, na moral, oh yeah. Só na moral, na moral, na moral, lei, lei, lei. Na moral, é. O viver entre o mega paz, pode fazer, pensamos mais, bem mais, do que a gente tem que fazer, pra ficar vivo. Pra variar, só pra variar. Só pra variar, pois quando tudo parece, não, tem lógica. Bomba de amor, tiro de amor, prova de amor. Qualquer paranoia vai virar prazer. Vem, de viver. Só pra variar. Na moral, na moral. De viver na moral. Na moral, oh oh. Só na moral, na moral, na moral, oh, na moral. Na moral, na moral, lei, lei, lei. Vem, né? Diga lá Me deixa tentar falar pra vocês O que é viver, o que é sentir O que é ter prazer se vivendo na moral Na moral, comportamento super natural É ficar num sapato, na humilde E deixar rolar só o que existe por dentro de bom Deixa amodecer essa noite e deixa tudo na moral Que é bom, na moral Vem que vem que é na moral Na moral Não, não Na moral, na moral Vem, vem Na moral Vamos que vamos que o senhor não pode parar Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Na moral Amém.